Bom dia, pessoal! Iniciando mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado, nove e meia da manhã. Acabei de acordar, tô até sem óculos. A Agatha tá aqui, ó. Né, filha? Fala oi! Ela tá dormindo no berço dela. Finalmente eu consegui fazer o desmame noturno 100%. Depois quero gravar um vídeo explicando pra vocês tudo certinho, como foi. E é muito bom. Eu consigo dormir, descansar. Ela consegue descansar. Ela acorda muito mais disposta. Muito mais animada. Nossa, em nove e meia, no máximo, ela já tá dormindo e acorda só no outro dia, 7 horas da manhã. Gente, eu achei que eu nunca ia conseguir ter isso na minha vida. Sério. E como eu tô aqui na minha mãe, agora ainda tá um pouco bagunçado. Mas quando eu for pra casa, eu quero arrumar certinho a rotina dela. Eu vou gravar tudo pra vocês. Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu não tô lá na casa ainda. Porque tem problema no chuveiro, problema de internet. Tem que passar um negócio na parede lá, porque tá com umidade. Então, esse final de semana a gente vai lá ver o problema do chuveiro. Vamos lavar umas roupas lá. Porque a gente tá aqui na minha mãe, mas a roupa é suja, né? Então, a gente precisa ir lá. E eu vou gravar pra vocês no nosso final de semana. Espero que vocês gostem. Tomando meu café da manhã. A Agatha tá ali brincando. Né, filha? Tomando leite com café. E pão. A Agatha colocou um sapatinho nela, um shorts. Tá muito calor aqui. A gente vai ali com o meu pai na minha casa. Agatha aqui, ó. Olha ela que bonitinha que ela tá. Chama o Scooby, filha. Cadê o Scooby? O Bo, Scooby? Tá? Vem, filha, vem. Porque ela pega assim, pina e sai andando. Vem, filha, vem. 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 Oh. Bu. 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 Estamos aqui numa lojinha de um real. Adoro ver essas lojinhas. Tem um negócio. Matheus tá cansado. Essa Agatha tá no colo. Ele viu o que eu passo. Vamos andar por aqui. Pai, aqui o espelho, ó. Tô aqui numa loja, olhando as coisas de decoração, processo da Agatha. Tem um negócio aqui, mas eu quero personalizá-lo. Tá 12,90. Chegamos agora na casa da minha mãe, andamos com meu pai, comemos pastel, depois fomos lá na nossa casa, o tio do Matheus arrumou o chuveiro, mas o fio do chuveiro tá ruim, né amor? É, o fio é recomendado um fio e o fio que tá lá é menor. Então pode dar uns problemas aí, de elétrica. Ai, a gente tem que resolver. Queima a casa toda. É. Ai, a gente tem que resolver isso. E a Agatha tá chatinha. O que foi? Olha lá ela de shorts. Ela tá chatinha, tá esperando dar um horário pra fazer ela dormir. Fica fora do banheiro pra pôr na cara da piscina. Tá calor aqui, a gente colocou ela numa banheira, né amor? A ideia é da minha avó aqui, ó. A ideia é da minha avó. E ela amou. Gosta, eu? A ideia é da minha avó e ela amou. Tamo aqui vendo ela. Quem tem criança, a gente dá ideia. Olha o que que ela tá querendo fazer. Ela amou, amou, gente. Olha a cara dela. Ela quer molhar o rosto. Molha o rosto, molha. Olha quem sei como. Bom dia, gente. Tô aqui na casa nova. E tem algumas coisas pra fazer aqui. Tô sem a Vanessa, tá na casa da mãe dela. Mas hoje eu vou fazer um monte de coisa, né? Vou ter que recolher roupa, botar mais roupa pra lavar, isso aí ainda já. Vou ter que impermeabilizar a parede, que vai ficar, tipo, de costas pras costas do armário. Porque tá com uma umidade assim, aí vai estragar o nosso móvel. Então eu vou ter essa tarefa aí hoje, vou ficar sozinha aqui, só ouvindo música. E vou ter que limpar a parede, depois passar o produto. Enquanto faço as coisas, eu vou mostrando pra vocês também. Pessoal, agora é uma da tarde, minha voz. Dei banho na água, porque ela tá aqui dormindo. Dei um banho nela quentinho pra tirar o gelado do que a gente tava lá, né? A água tava quente lá embaixo na banheira. Mas esfria, né? Aí dei um banho quentinho nela, coloquei uma roupinha, uma calça. Tô aqui, eu não vou a pé. Galera, terminei aqui, ó, tô entrando no quarto, é até difícil de vir pra parte aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Mas, ó, passei o aspirador no chão, eu tirei o pó e limpi a parede. Ela tá meio molhada ainda, nas partes onde a gente tá com umidade. Então, eu vou esperar secar. E assim que secar, eu vou passar o produto. O produto é esse aqui, ó. Ele é especialmente pra parede, ó. Vai dar pra ir em parede. Então, galera, enquanto eu tenho que esperar lavar e secar a parede lá, eu vou adiantar uma outra coisa que eu tenho que fazer hoje também. A gente tá tendo um sério problema com tomadas aqui. A gente não tem muita tomada pra ligar as nossas coisas, e eu vou ter que fazer algumas extensões. Aí eu fiz, durante a semana, uns plugzinhos, umas tomadas, alguns metros de fio pra poder fazer as extensões. Comprei também esse, chama miguelado aqui. E serve pra prender o fio na parede com aquele rodapé. Perto do rodapé, perto do canto da parede, pra a gata não puxar. A gente coloca lá no canto, a gata vai bem no canto e puxa as tomadas, né? Os fios, na verdade. Enquanto a parede secava, eu passei a extensão que eu tinha comentado por um furinho que tinha ali na parede. Aí eu peguei uma tomada que tinha nessa parede, passei o fio na parede dentro do quarto. Aí passei pelo furo e venho até aqui pra alimentar o computador. E, enquanto isso também, depois que eu terminei de fazer essa extensão, eu já passei o produto na parede. A primeira é de mão. Então, já dá pra ver um pouquinho como vai ficar. Ela vai ficar branca. Aí tem que passar um pouquinho assim pro lado, pra mais. E, como vai demorar um tempo, ó. Até me sujei pra caramba aqui. E, como vai demorar um tempo pra secar, eles falam que é umas quatro horas, até o produto secar pra poder passar a segunda de mão, agora são duas horas. A Agatha já acordou, tá lá na sala brincando com a minha avó. Eu tô aqui fazendo comida. Vamos fazer uma salada de batata. Tô aqui fazendo arroz. Tô de pijama, porque não sou obrigada a nada. Gosto de ficar de pijama e ando como toda a casa da minha mãe. Não trouxe roupa de calor, porque eu pensei que ia fazer frio. E tá calor. Então, fiquei aí de pijama. Sem problema nenhum, galera. Adoro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aqui, gente, dobrei toda a roupa, espero que seja do jeito que a Anissa gosta, que ela enche o saco com isso. O Matheus tá lá na casa, passando o produto da parede, daqui a pouco ele volta. Tô aqui na sala agora brincando enquanto fica pronta a comida. Odei! Não, mas é. Comendo aqui também. Não, não sei. Odei, casaca, camisa. A gata tá aqui, no dengo com o papai. Né, filho? E... Querendo derrubar tudo aí. Querendo derrubar tudo, mano. Quero mostrar, quero aparecer. A larga de batata, ó, mas tá feia assim porque a gente já tava morrendo de fome. Já comeu toda ela. Tava morrendo de fome, já tava com uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça. Eu com a fome, lazarenta. Gente, aí na hora que ficou pronto eu não quis nem saber de nada. Eu queria só comer aquilo. A leite, nossa, você come muito. Muito. E agora a gente vai descansar, né, Maria? Você ficou na bacia. A Agatha dormiu, o Matheus entrou lá pra cá pra eu terminar de fazer as coisas. Tô morrendo de dor de cabeça. E é isso. Então, gente, terminei a segunda de mão. Então eu tô... Vê quantos saisis. Tá até escuro já, não tá tão claro. Até na cara tem pinga a mão, toda branca. Mas, ó, terminei a segunda mão. Já ficou um pouquinho mais preenchida a parede do que a primeira. E, meu, me arrependi de não ter forrado muito o chão. Ficou cheio de gotinhas brancas que eu vou ter que raspar depois. Sai facinho, né, mas podia ter evitado esse trabalho aí. E, então, eu vou limpar agora, né, passar um paninho com água aqui pra tirar o grosso. Por fim, eu vou tirar ao longo do tempo. Eu vou fazer um rocambole. O melhor rocambole que vocês nunca vão comer agora. Eu vou comer, ó. Pode ser que a aparência não seja tão boa, mas nosso gosto... A aparência não tá boa, porque aconteceu uns desastres aqui, nós tivemos que salvar o desastre. Pessoal, hoje é segunda-feira. Eu tava editando o vídeo pra postar hoje, né, que eu já tô terminando de editar e já vou postar hoje. E percebi que eu não tinha finalizado o vlog. Então, eu vim aqui finalizar. Espero que vocês tenham gostado. O Matheus filmou um pouco lá do que ele tava fazendo. E eu filmei um pouco do que eu estava fazendo. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E seguir a gente no nosso Instagram, que é Vida de Casados com dois Is. E um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.